Bom, beleza galera. Qual a intenção aqui? A intenção é eu fazer uma transmissão do rádio direto para o celular, tá? Então eu comprei esse cabo aqui, ó, que é de áudio, né? É um cabo aqui que tem um P, acho que é o P10, né? Esse aqui, né? P10, né? Esse aqui, não, acho que esse aqui que é o P10, né? Esse aqui é o P10, tá? E esse aqui é o P20, né, parece, né? E o P10, tá ok? Então a intenção aqui é o seguinte, eu tô com esse mixer aqui, ó, já tô com ele há um tempão, esse mixer aqui que eu adquiri, lá no AliExpress. Onde é esse chinês aí? Deixa eu tirar ele daqui, tá agarrando. Aqui, ó, é um mixer aqui, tá? Tá vendo? É um amplificador e ele tem volume individual, tá? Ele tem um carregador e as entradas dele são todas grandes, tá vendo? É um mixer. É um mixer. Tem uma entrada que eu vou trazer do rádio para essa entrada aqui, ó, cadê? Um, dois, três, input. Aqui, ó. Input, eu vou trazer aqui, ó, do rádio. Então do rádio, para eu trazer para cá, é o meu headphone. É o meu headphone, lá do rádio, né, que vai, pum, entrar aqui o conector. É P10 com P10, tá? Sai para o rádio, pum. Aqui são as saídas, ok? Aí a primeira saída, eu vou tentar colocar essa daqui, não sei se é esse ou o outro, tá? Para o áudio. E isso aqui vai para o celular, tá? Entra lá no celular e eu tenho o volume aqui dele, beleza? Feito. Outra coisa, é, como isso aqui entrou lá, veio lá do rádio e entrou aqui, aí eu boto meu, 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 a minha escuta aqui, tá ok? Eu posso botar a minha escuta aqui, entendeu? Agora eu tenho um filtro aqui de CW, que é esse filtro aqui. Eu estou querendo colocar esse filtro, é porque ele é analógico, aquele filtro aí, não é DSP nem nada, é um filtro analógico. É o da Ameco, lembra o Ameco, o filtro da Ameco? Então, o da Ameco é esse aqui, ó. Aqui que ele tem, ele tem a entrada aqui de headphone, tá? Eu posso botar daqui do amplificador uma saída entrando aqui no headphone. E ele tem aqui, ó, uma entrada de fone do rádio. Isso aqui é para entrar no rádio, aí passa pelo filtro, que tem vários itens aqui, para eu filtrar, e a saída é essa daqui. A saída que, num caso, iria para o meu headphone, eu posso colocar a saída direto aqui nessa entrada aqui. É isso que eu vou fazer. Então, esse aqui entra primeiro lá no rádio. Lá no rádio, pá, beleza. A saída dele eu mando para esse amplificador aqui, e posso usar ele desligado ou ligado, tá? Aí daqui eu passo para o celular, entendeu? Para o celular e para o meu headphone. Eu vou poder falar no rádio e vocês escutarem direto o meu áudio no rádio. Essa é a minha intenção. Tá ok, galera? Ele vem aqui com o manual. Olha o manual como é que é. Olha o manual. Tá vendo? É uma entrada, line in. Input. Entra aqui. Se você tivesse uma mesa, né? Aí entraria aqui, eu tenho rádio e fone para todo mundo. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, o rádio está aqui. Aí eu vou entrar num filtro, nesse filtro ali. Aí do filtro ele vem para cá e entra aqui. Aí aqui eu boto uma saída para o meu headphone, para eu ouvir. E uma saída para vocês num celular direto. E aí eu posso falar com vocês através do monitor do rádio. Eu desligo o vox, aciono o rádio e eu falo com vocês. Posso ver o volume e tudo mais. Essa aqui é a minha ideia. Entendeu? Quero ver se isso vai dar certo.